Isso aí pessoal, mais um vídeo pra vocês, mais uma casa abandonada e mais uma história que o povo conta. Pessoal, pra quem não me conhece, meu nome é Marcos Rony. Estamos no ano de 2024, aqui na frente uma casa abandonada, área rural de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. Pessoal, essa casa tem uma história que aconteceu no ano de 2002. Olha só, o mato já tá tomando conta aqui do local. Vou chegar aqui, vou tá mostrando pra vocês a casa e contando a história aqui desse local. Olha só a casa, ó pessoal, jogo de sofá, jogo de sofá aí bem antigo, aqui uma poltrona, poltrona. Aqui é mais uma poltrona, né? Ó, a cozinha, casa em laje. Aqui a pia, pessoal, ó. Aqui a pia. O banheiro. Aqui o quarto, a caminha de solteiro. Aqui tem mais um quarto. E aqui mais um quarto. E um guarda-roupa antigo, ó. Olha só esse guarda-roupinha. Esse é antigo, hein, pessoal, ó. Deixa eu fechar aqui pra nós dar uma olhada. Ó, que bonito. Guarda-roupa de época, ó. Pessoal, então aqui no ano de 2002 morava um senhor. Esse senhor, ele tinha 67 anos. Ele era viúvo e tomava conta aqui desse local. O local pertencia ao filho dele. O filho dele usava esse local aqui como... O pai morava aqui e o filho usava como área de lazer, ó. Tá vendo? Tem duas traves aqui, ó. Que era varal, mas as crianças gostavam de usar. É como campinho de futebol, né? E esse senhor, ele tinha um neto. O neto dele tinha aproximadamente aí... 10 anos de idade. E esse neto, pessoal, ele vinha aqui direto brincar e trazia... Sempre trazia um amiguinho, né? Um menino de 8 anos de idade. Que vinha brincar com ele. Que eles moravam na cidade, né? E aí, todo final de semana, pegava folga na escola. E eles vinham aqui, nesse local. Pode ver que, ó. Natureza, né? Brincar. Criança gosta muito de brincar, né, pessoal? E deixa eu estar mostrando aqui... Pra vocês, essa parte aqui, que é a parte que... É... Pessoal fazia churrasco também, né? Ó, as crianças brincavam aqui, ó. Pode ver que dava pra fazer um campinho de futebol, ó. E... O que aconteceu? Pessoal, esse menininho de 8 anos, ele acabou reclamando com o pai dele. Ele acabou chegando e falando pro pai dele que o tio, né? Chamava o tio, o vô do outro de tio. Que o tio tinha mexido, passado a mão, nas partes íntimas do menino, né? Que o tio, toda vez que vinha aqui, o tio ficava bulinando ele. E ele contou pro pai. Contou pro pai. E o pai acabou vindo aqui tirar a satisfação com esse idoso. Ele veio tirar a satisfação com esse idoso. E... Esse pai, ele acabou abusando da força, né? Imagina, né? Mexer com o filho, né, pessoal? Ele acabou abusando da força. E... Acabou dando umas pauladas nesse senhor. E acabou matando ele na casinha ali. Depois disso, ele acabou se entregando. Contou o que aconteceu. Foi comprovado, né? Que ele tava... Fazendo essas coisas com o... Com a criança. Mas, infelizmente, o pai... Acabou sendo preso. E condenado aí... Por ter matado... Né? Esse... Senhor aí... De 67 anos. Uma história muito triste... Que aconteceu aqui... Nesse local. Pessoal, comenta aí pra mim... O que que você achou da casa... Do local... E da história. Né? Comenta pra mim... Você que é pai... Se de repente... O seu filho... Falasse pra você... Um negócio desses... Qual seria a sua atitude? Você faria... O que esse pai fez? Ou você daria parte nele pra polícia? Pois, às vezes... Né? A nossa justiça é muito lenta. Então, por isso... Tem muitas pessoas... Que acabam fazendo justiça... Com as próprias mãos, né, pessoal? Mas... Depois, no final... Ele acaba... É... Indo preso, né? E aí a sua vida acaba... É... Acaba com a vida, né? Vamos dizer assim... Porque imagina uma pessoa pegar aí... 20 anos de cadeia, né, pessoal? Mesmo... É... Por defender aí o... O filho... Mas mesmo assim... É complicado, né, pessoal? Mas é isso aí, ó. A casa... Uma casa... Bonita, né? Que infelizmente tem aí... Essa triste história... Depois que... É... Esse pai acabou... Matando aí o... O... O senhorzinho aqui na casa... O filho que era dono aqui... Ele... Ficou desgostoso aí com o que aconteceu com o pai, né? Não esperava que o pai fosse cometer um negócio desses... Então... Esse filho, ele pegou, pessoal... E vendeu aqui essa chácara... Uma chácara... De lazer ali, né? Ele vendeu... E foi embora... Aqui do local... Essa é a história... Mais uma história que o povo conta... E eu conto pra vocês... Um abraço... E até o próximo vídeo... Se chegou até aqui... Não esqueça de comentar... Compartilhar... Deixar o like... E se inscrever... Tchau, pessoal!